Fala família viajante, eu sou a Lila do Entre Filhos e Viagens e se você está aqui nesse vídeo é porque você quer saber o que fazer em Campos de Jordão com preço então fica aqui nesse vídeo porque se é legal e é em Campos de Jordão, vai estar aqui e um dos próprios atrativos de Campos de Jordão é a linha Férrea onde passa maria fumaça, bondinho e aí a gente encontrou um cantinho bem legal logo depois do portal da cidade em frente a um mercado chamado Dia é bem bonito porque tem essas árvores aqui aí você tem que ficar ligado que o trem pode passar a qualquer momento o tempo todo eu vou para a cruz quem está gostando de andar do trilho é o Calozito se a gente tira ele daqui ele chora olha o bondinho olha filho, olha o bondinho olha o parque capivaria é um complexo de várias atrações a céu aberto para toda a família tem shows aos finais de semana e praça de alimentação com algumas variedades a entrada é gratuita, mas os atrativos são pagos a avulsos tem trenzinho, playground com arvorismo e tirolesa, pedalinho, roda gigante e muito mais vamos deixar a tabela de valores aqui para vocês diz para a gente nos comentários se achou caro ou barato e o famoso teleférico de Campos do Jordão está parado para manutenção então ali a galera está trabalhando porque agora eles vão reformar e o que era antes uma cadeirinha assim meio que dava até um medinho agora vão ser cabines que cabem até seis pessoas vai ficar um negócio bem chique para dar acesso ao Morro do Elefante que a gente tem uma vista bem linda aqui de todo o centrinho de Campos do Jordão numa das entradas do parque é que fica a estação Emílio Ribas onde a gente compra o bilhete para andar de trem, de bondinho ou de marinha fumaça e o valor vai depender do veículo que você vai escolher e a duração do passeio o horário de saída dos bondes é todos os dias das 10 às 17 horas, de hora em hora agora a gente vai fazer um dos programas mais gostosos em Campos do Jordão que é tomar chocolate quente e a gente escolheu o chocolate montanhês para fazer isso e a gente escolheu esse daqui porque a gente sabe que é muito gostoso a gente já conhece lá de Monte Verde que é um destino de inverno também aqui do ladinho da Serra da Montiqueira e esse chocolate quente cremoso grande é 20 reais dá um ótimo preço o primeiro atrativo do nosso dia é o Parque Estadual de Campos do Jordão mais conhecido como Horto Florestal para entrar é 18 reais por pessoa, tem meia entrada e o estacionamento é 14 reais aqui é um lugar de muita paz e tranquilidade em meio a uma natureza exuberante a vegetação é riquíssima e linda, dá para passar o dia inteiro escolher uma das paisagens belíssimas aqui para fazer um piquenique em família deixar a criançada solta no gramado e também tem algumas atividades como trilhas passando por córregos e cachoeiras tem um santuário, tem arvorismo, tirolesa e você pode alugar uma bike por 40 reais na primeira hora e a bike infantil é 30 reais na primeira hora tem bastante área aqui para alimentação, tem o café, tem food trucks e tem também o Dona Chica que é um restaurante super legal onde a gente vai almoçar hoje, que é perfeito para a família com crianças vamos viver esse dia aqui com a gente? duas informações importantes que vocês precisam saber antes de vir conhecer o Parque Estadual de Campos de Jordão é que apesar de ser ao ar livre, ter muita natureza, você não pode trazer pets porque você pode ter uma chance grande de encontrar animais silvestres, como capivaras, cobras e também aqui é um local de incidência de febre amarela então é legal estar com a vacinação em dia ou se você pretende visitar o Horto Florestal no seu roteiro de Campos de Jordão você pode fazer a vacina de febre amarela com no mínimo 10 dias de antecedência no já todo mundo respira fundo acabamos de respirar um ar com mais de 99% de pureza tudo isso a gente sabe porque tem esses líquens vermelhos aqui que são indicativos de ar puro eu sabia disso, que legal viu só que legal? que ótimo venho para o Horto para respirar puro respirar puro, respirar puro filho e a gente veio de manhã aqui para o Horto Florestal já de propósito sabendo que a gente ia passar a manhã inteira e ficar aqui para o almoço no Dona Chica imagine almoçar em meio às araucárias margeados por hortências em que o único som é o do rio que passa aqui na frente e o canto de dezenas de pássaros gente, esse aqui é o restaurante Dona Chica e para um restaurante que fica dentro de uma reserva ambiental a proposta não poderia ser outra a não ser a sustentabilidade onde se valoriza a reciclagem, a agricultura familiar e os produtos regionais no Dona Chica não tem sinal de wi-fi porque o desafio mesmo é conectar os visitantes apenas com os sabores pessoas e sobretudo com a natureza logo na entrada um lounge é composto por pallets, sofás, redes e almofadas cuidadosamente espalhadas pela grama uma brinquedoteca construída apenas com materiais sustentáveis fica do lado oposto ao lounge com redes para o descanso das crianças e livros infantis aos finais de semana também tem atividades infantis monitoradas e uma divertida contação de histórias com os personagens da Dona Chica o que torna o restaurante um atrativo perfeito para a família com crianças o peixinho de horta, que é aquela plantinha da nossa horta a gente só lava ela em pano e frita o bolinho de truta e o bolinho de pinhão com a massa feita de abóbora molinho de chutney de cebola e a pimentinha caseira a Juan está tentando experimentar aqui o tomatinho da serra que é um produto bem regional e como Dona Chica é um restaurante dentro de uma preservação ambiental que tem essa proposta sustentável os agricultura familiar, produtinhos da região o tomatinho é bem tradicional no cardápio deles aqui foi isso não filho, é para comer como principais pedimos o prime rib com tropeiro de feijão jalo bem suculento acompanhado de farofa, arroz e feijão e também a paeja da montanha ambos os pratos super bem servidos, saborosos e exclusivos gente, esse prato aqui é super bem servido todo mundo comeu muito e olha o tanto que sobrou inclusive, esse prato fez muito sucesso por causa desse arroz aqui, que eu vou ler para vocês é o arroz preto piagui produzido em Pindamonhangaba banhado pelas águas que nascem aqui no Parque Estadual de Campos de Jordão onde a gente está super especial, hein? tem uma sobremesa aqui no cardápio que é um brownie feito com esse arroz piagui também vamos provar? será que a gente perde? eu estou com o estado então mora, vou desafiar você você mandou a pedida e o como você mandou arroz, papai espetacular não tinha espetado ainda, primeira vez agora é gente, quero ver se você gostou mesmo tem arroz nos dedos? não vá chorar agora a gente pediu um dos drinks que são carro-chefes aqui da casa super diferente, bem exclusivo, que você só vai encontrar aqui que é o jacu buti além dessa apresentação linda que é um jarrinho de barro, ele é uma geleia de jabuticaba com salvinhon blanc e um toque de pimenta rosa e poejo fresco perfeição esse drink, minha cara cara de jarro e barro muito bom porque tem o gosto acentuado do vinho e pra gente gosta de vinho essa foi a melhor da viagem fatality é a cara de que? de jarro? não é só a cor de jarro gente, eu não vou falar nada dessa sobremesa só vou deixar vocês verem eu só vou falar uma coisa ninguém vai comer brigadeiro porque nem é brigadeiro eu nunca vou pedir brigadeiro eu tenho que repartir com a mamãe estou falando, eu sei que eu peço repartir com a mamãe senão Deus te pastiga e o tio já está no Petit me pegou, né? no Petit Gatô, né? e é isso aí, esse foi o nosso passeio aqui no Horto Florestal espero que vocês tenham gostado é um lugar super lindo, muito bom para vir aqui em casal, para ser romântico ou em família, para curtir com a família agora, não estamos na época de plátano, né? não, já passou um pouco o que o Nárcio quis falar é que em família em casal o Horto Florestal tem que estar no teu roteiro de Campos do Jordão porque é muito lindo bem instagramável tem várias pontezinhas laguinhos, para tirar foto tem a própria vegetação como essa planta aqui muitas folhas de plátanos que é essa época do inverno deixa uma configa com uma coloração super top ou seja, Indicamos é um lugar muito legal para passear aqui em Campos do Jordão e agora, segue o roteiro? partiu Iceland saindo do Horto Florestal viemos aqui para a Vila Capivari de novo, centro de Campos do Jordão para a gente conhecer o Iceland na verdade, os Iceland porque são dois o daqui do Mercado São Bento é o Iceland Bar de Gelo que é mais voltado para adultos vou deixar o valor aqui na tela para vocês o ingresso dá direito a dois drinks com ou sem álcool e existe também um outro Iceland que é o Aventuras no Gelo mais temático com o tema de neve 50% de gelo 50% mais com personagens e a gente vai entrar nos dois para mostrar para vocês logo na entrada do Iceland Bar de Gelo tem esse ursão aí para tirarmos fotos e gente esse foi o lugar mais gelado que já estivemos na vida a menos 20ºC é muito frio mesmo para aguentar ficar lá dentro só entrando no ritmo da música para não ficar parado esse bar é mais voltado para adultos mesmo com algumas esculturas e poltronas de gelo que deixam um cenário bem lindo para fazermos umas fotos outra maneira de se esquentar é tomar os dois shots de drinks e detalhe em copos de gelo e eu e o Nasser sempre pedimos a marula mas como já falamos tem outras opções com e sem álcool e agora a gente vai amazada aqui porque eu já não estou sentindo nem meus dedos nem minhas orelhas a experiência é muito top menos 20ºC esse baile de gelo é verdadeiro tem que ter música animada e jogo de luzes mesmo para a gente ficar aqui não ficar parado para poder curtir tchau caraca gente esse é o bar mais gelado que a gente já foi agora a gente vai sair daqui e já vai para o outro que é do outro lado da praça bora e do outro lado da praça fica o outro Iceland que é Aventuras no Gelo esse daqui é mais voltado para criança e ele é 50% de gelo 50% normal e tem muitas esculturas e personagens mas eu não vou falar eu vou deixar o valor aqui na tela e vou deixar de falar porque vocês vão conferir tudo isso aí com a gente agora vamos lá para quem vai com crianças o Iceland Aventuras no Gelo com certeza é a melhor opção e até imperdível vamos colocar dois marcos de Amarula aí vamos lá dois Amarula Amarula congelou gente já vai ficar congelada aqui também o ingresso dá direito a dois drinks por pessoa ou seja dá para sair Chuquinho já pedi duas já pedi duas que é para ter coragem de ir nesse tobogã aqui nesse escorregador eu estou sem coragem caramba a criançada ia pirar aqui velho tudo de gelo esse eu estava no meio da parede boa ideia ai 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 todo mundo longe ai que nojo agora eu vou me escorregar posso ir? vamos lá com emoção sempre Cara, é muito legal esse bar, gente Sério, é um dos mais lindos de gelo Assim que a gente já visitou Por ter os personagens e o escorregador também Renderam muitas risadas É um negócio que vai fazer pra criança Mas adulto também se diverte Vale a pena E entre um Iceland e outro Tem a famosa Boulevard Geneve Que é essa viela Toda no estilo enxamel Que é uma técnica de construção antiga dos europeus Principalmente ali no interior da França Da Suíça e da Alemanha E aqui dentro tem muitas lojinhas de artesanato De roupas, chocolaterias, restaurantes E a gente vai dar um passeio nela Porque não pode ficar de fora do nosso roteiro Aqui em Campos de Jordão, né? Vamos lá E aqui no meio da rua tem uma torre Que é onde ficam os sanitários Inclusive o fraldário dá pra gente subir E ter essa vista aqui Desguardar chuvinhos Fica bem bonito Olha só A Vila Capivari é o centrinho de Campos de Jordão Onde todo burburinho noturno acontece Tem várias lojinhas, chocolaterias e restaurantes As ruas ficam todas iluminadas Os restaurantes acendem os aquecedores elétricos Que dão todo o charme Vale a pena colocar uma roupinha bem quentinha Agasalhar bem as crianças E vir passear por aqui Hoje a gente resolveu parar aqui pra jantar Na Esquina do Djalma Que é um restaurante bem aconchegante E pra quem acha que Campos de Jordão é só pra casais Gente, ao redor da nossa mesa Só tem mesa com crianças e bebês Então pra vocês verem que vem muitas famílias pra cá Não é só a gente que vem se aventurar não E aqui na Esquina do Djalma também tá rolando uma musiquinha ao vivo Tem aquecedor elétrico Ambiente super aconchegante E tem fraldário também super aprovado Pra comer nós pedimos a Barriga do Djalma Moda da Esquina Super crocante por fora e suculenta por dentro Truta do Djalma com a crosta de amêndoas E também o prato especial da casa Uma costela no bafo à moda do puxadinho E pra harmonizar com tudo Um chope da Caras de Malte Gente, fica de dica pra vocês Esquina do Djalma aqui na Vila Capivari Foi um achado E a gente tá indicando pra você não deixar de fora o seu roteiro Porque toda a comida tava maravilhosa Tudo bem feitinho E o melhor, preço justíssimo Bom dia família Já estamos recuperados Depois de uma noite de sono gostosa Aqui na Pulsada Alta da Boa Vista Que é a nossa indicação de hospedagem pra vocês Aqui no Campo de Jordão Nossa primeira dica E agora a gente vai tomar um cafezinho Que tá delicioso Servido à la carte aqui pra gente Um restaurante super aconchegante Com areia E muita coisa gostosa Pra gente continuar o nosso roteiro de aventuras Hoje aqui em Campo de Jordão A Pousada Alto da Boa Vista É a nossa primeira indicação de hospedagem Aqui em Campo de Jordão É a nossa segunda vez aqui nessa pousada maravilhosa Que é super charmosa e aconchegante Ela fica a 15 minutinhos Ali da Vila Capivari Que é o centrinho de Campo de Jordão E apesar de não ficar ali no centro No meio do burburinho Ser um pouco mais afastada Vale super a pena Pra casais e famílias Com crianças que gostem de tranquilidade De sossego De espaço amplo Com gramado Jardins Natureza E aqui a criançada pode brincar solta E a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo E com esse link você consegue fazer a reserva Com o nosso cupom de desconto E você tem 100 reais de desconto Na sua reserva Esse daqui é o nosso chalé Tulipa Lilás Ele é perfeito pra acomodar famílias Como a nossa Que a gente veio nessa viagem Com a minha sogra Com o meu sogro E com o nosso bebê Se você tem filhos, bebê Essa acomodação aí é perfeita A gente já vai mostrar E aqui tem várias outras acomodações Uma diferente da outra Com várias configurações Pra melhor acomodar Todos os tipos de família Já estamos aqui no Parque Tarundu Que é o nosso primeiro atrativo do dia Hoje a gente reservou o dia Pra conhecer esses atrativos Que ficam num braço de Campo de Jordão Chamado Alto do Lageado E o Tarundu vai ser o primeiro deles É um complexo com muita Mas muita Muita coisa pra fazer, cara Reserva um dia aí Pra passar o dia inteiro Fazendo tudo o que o parque oferece A entrada é 45 Tem meia entrada Mas cada atração você paga à parte E tem os passaportes que variam De 119 Às 349 Dependendo das atividades Que você vai escolher fazer Pra baby mesmo Tem um playground indoor Que hoje tá fechado Que é o Angatu Essa é uma das únicas atrações Pra bebê que tem aqui O resto é pra crianças A partir de 4 anos E aí a galera consegue Se divertir mesmo Venham aqui passar o dia inteiro Com a gente pra vocês Verem tudo o que a gente vai fazer Ai ai Subidinha é boa, viu? Agora eu vou fazer o Boyacross Eu não vou nem explicar como é que é Vocês vão ver aí Começa a gritar agora Arro de novo nesse? Pode, eu vou de novo também Então bora, eu também vou Muito top, cara Pega uma velocidade sinistra E não vai se molhando assim Por isso que o nome é Boyacross, né? Não tem água, mas tem Caraca, tia Ai, que delícia É muito bom Olha quem vai andar de pônei, gente Ele nem gosta de bicho, né? Nem gosta de bicho Olha que felicidade Ai, gente Vocês viram que fofura O caosito andando de pônei Meu Deus do céu, gente É muito legal Muito divertido E interativo também Tragam seus filhos aqui Pra poder interagir com a natureza Desse jeito Já quer de novo Ele já quer de novo Mas vamos pra outro atrativo Agora a gente encontrou Uma atividade Que vai a família inteira O arco e flecha Quem tá animado? Vou ser o campeão Primeiro tiro dos dois Estão preparados? Moção Mais força, moço Olha lá, tô ganhando Olha lá, tia Agora a gente vai dar uma sessão lá pros adultos A gente vai dar uns tirinhos Tem uns estandes com chumbinho E tem com uma linha que atira com uma geleinha Tipo o paintball, mas é um gelzinho Dá pra tirar no alvo e dá pra fazer guerrinha Nós marcamos pra uma hora, vamos ver o que vai dar O paintball é uma atração que dá pra curtir com toda a família No time adversário mesmo tinha umas meninas de 12, 13 anos Se divertindo muito Mas não mais que o Nasser e o pai dele Eles piraram E olha lá o Nasser fugindo da meninada Que vergonha Você pode fazer uma pose que não fique a barriga pra frente? É, é, é É, é É, é Como é que foi? Difícil Difícil Tá acertando, queria? Não Você é ganancioso, cara Você quer acertar o mais difícil? Errei Não foi dessa vez que os patinhos foram a patinha? Tira você, cara Tá, agora foi Não foi no pato, mas foi no alvo Me desafiaram, então agora é a minha vez Aê Essa é a minha polícia Galera, uma dica pra vocês é Deixem o tarulú e a tirolesa por último no seu roteiro Porque você sobe essas escadas aqui Que você aproveita pra queimar toda a cumilança aqui de Campos de Jordão Chocolate Fundir de fruta Sequência de fundir Truta Churrasco Sequência de massas Vinho Cerveja Tudo Café da manhã de pousada Para de reclamar e sobe, minha filha, vai Vai Nem tá alto isso aqui Não, não Ai, é É alto, viu? É alto Quem tem medo O que é Muito legal Ai, ai Eita, tranquila? Não A saída é das boas, viu? É Não importa quantas vezes eu já fui na tirolesa na vida Essa daqui dá medo, gente Porque é super alta e a gente tem noção da altura Primeira vez a mãe do arborizo Vamos lá Já fez rapel e agora vai Tô ficando aventureira Eu amo vocês, meus filhos Eu também te amo, vai, mamãe Nem é alto Caraca, é alto mesmo, véi Jesus, eu não vou olhar pra baixo Além de todas as atrações, ainda tem um brinquedão com várias camas elásticas Mini-golfo pra render altas risadas e conta com restaurante pra bebidas e comidas A gente adorou passar o dia aqui no Tarundu Que apesar do Angatu tá fechado pro Kawan Ele conseguiu se divertir no pônei, na grama Tem fraudário, tem restaurante, lojinhas Então é um lugar pra se divertir mesmo em família E mesmo se você não tiver criança Dá pra vir passar o dia aqui Porque até adulto volta a ser criança no Tarundu E o segundo atrativo que a gente vai conhecer aqui nesse praço de Campos de Jordão Que chama Alto do Lajeado É o Parque da Cerveja E tem muitas atrações aqui dentro Inclusive o restaurante Alto da Brasa que a gente vai almoçar agora Tem uma cervejaria que dá pra fazer a visitação com degustação no final Várias trilhas com cachoeiras Tem um caminho que conta toda a história da cerveja desde a pré-história E tem um ponto ápice daqui que é um mirante, um belvedere com piso de vidro Onde a gente vai assistir ao Porto São O Alto da Brasa é uma opção perfeita pra quem vai com crianças Porque tem uma brinquedoteca bem colorida e chamativa, cheia de brinquedos Também é ótimo pra casais Porque são muitos cantinhos aconchegantes pra bons papos Pra tomar bons vinhos perto da lareira E lá tem muitos rótulos E claro, pra tomar boa cerveja Você pode fazer o tour na cervejaria Campos de Jordão Como estávamos com o Kawan Preferimos degustar a régua com seis rótulos no restaurante mesmo De entradinha a gente pegou os carros-chefes da casa Que foi coxinha de costela que veio acompanhada com um molho barbecue E uma maionese, cara, defumada, que é a receita da dona Que é uma coisa mais incrível Isso que a gente não curte muito de maionese E esse pão também recheado com carmenê E outro foi esse pão recheado com queijo caimembé com mel Cara, que coisa gostosa Carro-chefe da casa nunca tem erro, né, galera? Como pratos principais, pedimos o cupim na brasa Que de tão macio o garçom cortou com a colher De acompanhamento, pedimos farofa, vinagrete, arroz birubiru e mandioca crocante Também pedimos uma batata assada com carne seca e crispy Tava divina De sobremesa, pedimos a cocada cremosa de forno A melhor que já provamos na vida Depois desse almoço delicioso, porém tardio Saímos correndo pro mirante pra não perdermos o pôr do sol E como eu falei pra vocês Um dos atrativos aqui do Parque da Cerveja É esse Belvedere de vidro, gente O piso é de vidro Só os corajosos conseguem chegar aqui nessa pontinha E conseguir deslumbrar essa vista linda Acabou de rolar um pôr do sol sensacional aqui E meu, é muita natureza A vegetação aqui da Serra da Mantiqueira é super exuberante E é um programa super família A criançada pode ficar solta respirando esse ar puro aqui da serra Contemplando os jardins, as gramas Enquanto os adultos come comida gostosa e toma cerveja boa Nós vivemos muitas coisas no nosso roteiro de 7 dias em Campos do Jordão Essa foi só a primeira parte A segunda parte estará disponível no card acima Até o próximo destino